Grupo de apoio do 9º Batalhão foi até Várzea Grande, sim, apurar a denúncia, atender a solicitação da sociedade lá no portal da Amazônia. Uma velha conhecida da polícia, Adriana Borges, detalhe, esta mesma guarnição já havia feito a detenção desta senhora numa outra oportunidade, também pelo crime de tráfico de drogas. Como que se deu essa ocorrência, Sargento? Informação da comunidade mais uma vez nos passou que ela continuava a prática de venda de entorpecentes ali na região do portal da Amazônia. Diante dessa informação da nossa cliente com o Tomás, a nossa guarnição deslocou até o referido endereço e ela estava na porta da sua residência. Foi feito alguns procedimentos de prática, em vista que não possui uma polícia feminina para fazer a busca pessoal. E do bolso dela ela retirou várias porções de entorpecente, pasta base de cocaína, uma droga muito forte. Que vicia apenas usando uma vez, ou seja, é uma droga altamente destrutiva. Diante das fundadas razões, adentramos ao domicílio dela, localizamos mais ao fundo várias porções de entorpecente, alguns buracos de tijolo, em meio a plantas dela. E ela fazia o tráfico de entorpecente junto com sua filha e mais uma amiga da sua filha. Menor de idade, inclusive, essa que foi conduzida hoje. Menor de idade, as duas. A filha dela, no momento da busca, da ação da guarnição, não estava. Perguntada a outra menor onde estava a filha da Adriana, essa nos informou que ela tinha saído para fazer a entrega de um entorpecente. A menor nos disse que ela ajuda a fazer a prática da venda do entorpecente, auxiliando a senhora Adriana. Adiante das informações, demos voz de prisão à Adriana por tráfico de entorpecente, corrupção de menor e a associação criminosa, tendo em vista que três pessoas na residência estavam fazendo a prática da venda do entorpecente. E você, cidadão de bem, confie na Polícia Militar, qualquer situação, entre em contato 190, o CIOSP vai repassar para a guarnição, para o batalhão mais próximo de onde seja a denúncia, mas independente, a proximidade não importa. Se precisar sair daqui do Cochipó para ir lá em Varzagande buscar traficante, o importante é trazer a paz para a sociedade e sim levar o pânico para a bandidagem. As imagens Michael Xavier, aqui Fernando Itamir, para a TV Cidade Verde.